Pego, não nego 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 Quando eu puder, safado carinhoso Fica comigo se quiser Valdo e Felipe, eu vivo com você Eita papai! Sabadão, coração apaixonado A tempura de começo vai dar Amar o suor quando eu durar Fica hoje comigo Amanhã decidimos se é pra vida inteira E só no futuro agora é peixeira O tio presente que separei pra nós dois Amanhã quando passará a embriaguez A gente decide se fica outra vez Agora não é hora de falar Que amor! Bora, bora! Pegue o não, né? Amo quando eu puder Safado carinhoso, querendo quem me quer Pegue o não, né? Amo quando eu puder Safado carinhoso, fica comigo Bora, bora! Pegue o não, né? Amo quando eu puder Safado carinhoso, querendo quem me quer Pegue o não, né? Amo quando eu puder Safado carinhoso, fica comigo Pegue o não, né? Oh, mas é bom! Ao vivo Safado carinhoso, querendo quem me quer É coisa boa! Valdo e Felipe aqui no nosso programa Começou Sabadão bom demais Teresina, o Piauí inteiro, tá ligado? O Maranhão também tá com a gente Porque a antena 10, papai É pau de dar e doido Tá entrando no ar o nosso Sabadão bom demais Com toda a força, toda a garra Pra fazer um super programa pra você Aqui do Grilê Na Zona Leste de Teresina Aqui pertinho da Almero Perto aqui do DEC Você chega aqui do Grilê Fica à vontade Um ótimo atendimento E também os menores preços aqui da região Recebendo hoje aqui Essa dupla responsa Eu falei com o nosso produtor Falei Ei, Beto, como é que é? Vamos trazer uma dupla aí e tal Não, cara, traz, mas traz o Valdo e Felipe Porque os caras são demais Eu conheço eles Não é de hoje Sei da responsa dessa dupla aqui O quanto eles ralaram O quanto eles ralam E o sucesso que eles têm hoje em dia É porque quem trabalha chega lá É ou não é? Tudo bom, gente? Bom demais, Beto Que prazer estar no seu programa Rapaz, bom demais Olha, sei que é um prazer A gente tá vindo de lá a primeira vez E a gente vai querer voltar mais vezes Respondendo a sua pergunta Respondendo a sua pergunta É muito trabalho que a gente tem E muita responsabilidade Ao longo dessa carreira É verdade Porque aqui a gente tem Aqui uma família, né? Famílias que estão aqui Acompanhando esse trabalho Juntamente com vocês E é sangue, é raça É energia, é vibração E você hoje tá com um chapéu muito massa Aqui tudo diferente, né? Felipe, acho que é a primeira vez, Beto? Aqui no seu programa não, né? Não, não, não é a primeira vez não Não, não é a primeira vez? É, Renato É a primeira vez aqui no Sábado É a segunda vez É a segunda Two times, né? É, exatamente One more time Você falou que o chapéuzinho Acho que tem que estar sempre renovando, né? Sempre renovando É isso Não, eu dou valor um chapéu Panamá Eu acho muito bacana O Panamá, ele destaca muito É assim, legal É um chapéu da boemia É um chapéu do artista, né? Oi, ia Aqui me tens de regresso E os caras regressaram Pra fazer esse programa maravilhoso com a gente Tá tudo bem com vocês, né? Que massa Tudo tranquilo, Beto Graças a Deus Tamo aí, né? Tamo na luta Graças a Deus a gente tem Uma carreira aí Abençoada por Deus Tamo trabalhando Deus tá abençoando nosso trabalho cada vez mais É isso Quem trabalha É, meu filho Deus ajuda quem cedo madruga e trabalha, né? Porque não é brincadeira, não E me diz uma coisa O contato de show de vocês aí Eu sei que deve estar na tela uma hora dessa aí Deve estar passando Mas é bom a gente frisar aí pra rapaziada Quem quer contratar essa dupla maravilhosa Eles tocam sertanejo Eles tocam de tudo Eles animam a galera mesmo É um show que vale a pena Diz aí 9961-6666 É muito difícil 9961 Você já decorou? É só lembrar de pé Você quiser decorar esse número Porque tem uma técnica pra decorar Você lembra de pé Porque pé tem que botar meia, né? Pra calçar Meia, pronto É muito meia, 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 meia É muito meia, meia, meia Tá bom Repetindo aí 9961-6666 Meia, meia, meia Meia, meia Meia, meia Vamos embora calçar meia Vamos embora tocar, né rapaziada? Vamos lá Bom, antes da rapaziada começar a lançar aí pra gente Eu quero movimentação nessas câmeras Tá aqui a câmera do Maioli Nosso negrafista babão Gente boa Rapaz, o Maioli Ele tá querendo ceder de vocês Pra dar pro chefe Que é o Bruguelo, né Maioli? O babão Afimado Tá aqui o nosso outro negrafista Vem pra cá, meu filho Eu vou mostrar aqui o cedezão Olha aqui Olha que gata que tá Ih, rapaz O negócio aqui tá meio baleado, hein, velho Vixe Mas vai um tiro de badasa Aí foi uma bala muito certeira, né? A senhora tá quase nua A senhora tá semi-nua Aí É de copas, é? É rapariga de copas Rainha nunca Mas não tem reino pra rainha Isso aí não foi uma bala não, Beto Isso aí foi um canhão Deve ter sido Uma bala de canhão Tá aqui a nossa rainha de copas com CD Divaldo e Felipe Mostra aí Deu sorriso, minha filha Afimaria Meu Deus do céu Que nojo Sorriso acedo Eu me lembrei da minha filhinha Minha filhinha pequena A Ana Vitória Dela veio alguma coisa assim Que ela não gostava Eca Que nódio Mas é Bom, daqui a pouco Os caras tocam pra gente E cantam mais Só que agora Nós vamos ver aí Um VD Que tá mostrando aí O que é o grillê Esse espaço fantástico Aqui nesse espaço Que a gente tá Com o nosso programa Sabadão Bão Demais É um espaço aí Pra você fazer aniversário Casamento A confraternização Festa de formatura É um espaço enorme Aqui só tem Uma parte Nós estamos aqui Praticamente Em 50% do espaço Aqui Mas ainda tem também Aqui do outro lado A churrascaria Tem uma carta De vinhos fantásticos Uma adega Que é a cor de louco Viu? Coisa de primeiro mundo Você precisa conhecer O grillê Tá bom? É tal endereço aí embaixo E aí você confere Tá? Vamos ver agora aí O VD do grillê No Sabadão Bão Demais Casamentos Formaturas Aniversários Pensou em eternizar Um momento especial? Pensou em grillê eventos? Reserve sua data E agora também Chegou a hora De eu dar um toque especial Pra você que tá acompanhando O Sabadão Bão Demais Cê sabe né Final de semana Tá aí Já sorrindo pra você Bota a musiquinha aí Meu filho Pra alegrar o negócio Né O Sabadão Bão Demais Dá um toque pra você Que vai conferir hoje Uma festa Bacana Vai sair com os amigos Enfim Vai fazer aí Um happy hour Ou vai pro churrasco Olha Eu sei que uma boa companhia Companhia dos amigos A pessoa que você gosta Tem que ter um vinho especial Na hora do churrasco Com frios Enfim Com aves Cai bem demais Um bom vinho Um delicioso vinho E vinho tem que ser Três coroas Esse vinho É um sucesso Só pra você ter uma ideia Nós tínhamos aqui Três garrafas Uma ó Né A galera Deu A famosa Elza Foram os três Ah Ah é Ah é do estoque Sumiram três Quando o negócio é bom A galera leva Que é complicado né Mas tá aí ó Vinho tem que ser Vinho Três coroas Esse é o vinho do final de semana Que acompanha tudo com você E faz a festa Vinho Todo mundo sabe né Tem que ser Três coroas É uma maravilha É bom demais No sábado é bom demais Vamos embora Vamos deixar de lero lero Papo papo O negócio é Valdo e Felipe Bora lá rapaziada Sucesso Ei eu posso fazer Ei peraí 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 Eu tenho vontade de fazer Eu tinha É porque Assim Eu tenho vontade de fazer Vai lá Três Dois Um Vai Eu me achei agora Ei Gostou né Simba Sucesso Valdo e Felipe No sábado é bom demais Arrocha e pé Tá na cara você não me esqueceu Dá pra ver que seu homem sou eu Todo mundo anda e comentando Que você bebe todas e fica me chamando Vai Vai Chamando meu nome Meu nome Meu nome Meu nome Meu nome Diz que eu sou seu homem Seu homem Seu homem Seu homem Seu homem Tô mandando também por aí Bebendo todos pensando em você Só vai ser Só vai ser porque a gente não se vê Quero fazer amor Almoço Almoço com você Ai 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 É tão bom É gostoso demais Hoje eu quero você Até amanhecer Ai 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 É tão bom É gostoso demais Te quero e você me der, deixa eu te fazer, mulher Sabadão, onde vai? Negócio, bolsa, meu irmão Tá na cara, você não me esquecer Não me esquecer, lá vem que seu nome sou eu Todo mundo amando, comentando que você bebe todas e fica me chamando Vem, 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 chamando meu nome Meu nome, meu nome, meu nome Diz que eu sou seu homem, seu homem, seu homem Tô mandando também por aí, por aí Vendo todo estressante em você Já faz tempo que a gente não se vê Quero fazer amor com você Ai, 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 ai É tão bom, é gostoso demais Hoje eu quero você Até amanhecer Amanhecer Todo mundo Ai, 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 ai É tão bom, é gostoso demais Te quero e você me quer Deixa eu te fazer, mulher Deixa eu ver Deixa eu ver Eita rapaz, tá na cara que eles são demais Valdo e Felipe Muito obrigado aí Daqui a pouco tem mais, né Daqui a pouco tem mais Vocês dois são a banda É a banda que vai ficar aqui com a gente aqui A dupla que vai ficar com a gente É a banda direto aqui Porque os caras são de responsa Apresentaram aí a banda Apresentaram aí? Bora, vamos lá, bora Felipe Vamos simbora Vamos começar aqui pelo nosso violonista Guitarra Guitarra também Wesley Valcaçula desse tamanho, né Imagine os grandes, né Deus e o Deus Aqui na percussão Maxwell Maxwell, tudo bom Aqui no sax Dá uma painha aí do Da percussão Vamos pra percussão logo Vai na percussão aí, ó Meu filho Se alguém quiser contratar você Pra alguma macumba Você toca desse jeito E também se tá bom Não tem frescura não, né Hein? Tem medo, tá certo Eu também tenho medo Vamos agora aqui no nosso sax Como é o nome do rapaz do sax aí? Josielton Josiel Vai lá, Josielton Josielton Eita, chambo Foi nas antigas Essa música é muito bonita Essa música é muito bonita É a música do George Michael Callas Whisper, né Como é teu nome mesmo? Josiel Josiel Posso chamar de Josiel? É porque eu me lembrei do Juan Do Callas Whisper Que é essa música aí Do George Michael Ele passou mais ou menos Quase 40 anos Pra falar pro Josiel Que ele também libera o anel Não Não, mas não é você Não É o É o O cara O George Michael O George Michael morreu, né Ele morreu? Já morreu? Morreu Morreu Mas toca muito bem, viu? É muito bacana É um instrumento muito bonito Vamos fazer o solinho de tá na cara Tá na cara Vai Solinho de tá na cara Coisa bacana Valeu, Josiel Você é um artista mesmo E ali no nosso teclado tem o Fantoche Você lê esse nome ali, ó Fantoche? Olha o nome do teclado aí Olha aí O teclado e o nome do tecladista Fantoche, né Pois é, Fantoche tem um fando aí na mão Tem alguém manipulando ele por trás? O Fantoche geralmente A mulher, né A mulher sempre manipula o homem, né Toca aí, Fantoche Como é que é o negócio aí? Olha, o cara sabe Isso aí você conhece É um clássico A noite passa devagar Na verdade, essa música fizeram versão, né? É uma versão Não tô lembrando agora Mas daqui a pouco eu lembro Que é do tempo de FM também E aqui é o nosso sanfoneiro Parruan Parruan Meu filho é do Ceará, né? É do Piauí? É do Piauí? Paz e o homem tem uma cabeça chata Esse aqui atravessa assim um rio com a melancia na cabeça Eu pensei que você era cearense Mas toque aí pra gente a sanfona Vamos lá Arrocha Eita Olha aí, meu de brava, menino Que? Macaba a mão dos oito baixos É o Piauí Sousa E ali na nossa bateria Quem tá lá? Jardel JR JR? Vamos lá, o JR Vamos lá, JR Dá um A da graça aí Mostra aí, meu filho Bora, JR E aí, meu irmão JR não é brincadeira não Aí dá pra baterista mesmo, viu, meu irmão? Nasceu, dá pra coisa Quando dá pra coisa, tchau, né, meu? Meu filho, você é do baixo Rapaz, que baixosão louco, né? Isso aí, né, meu irmão? Como é seu nome, filho? Felipe 10 Felipe 10 É filho do Tony Black também 10 Toca aí, Felipe, o baixosão Michael Jackson Michael Jackson Olha aí o mic Ixi Ei, baixou o mic aqui, ó Meu Deus do céu O cara fez baixar o mic Só ovo Alve Maria Valeu, meu filho Valeu, parabéns Essa é a nossa banda Bom, daqui a pouco tem mais Valdo e Felipe pra vocês Eu não sei se vocês perceberam Mas aqui durante o nosso programa A gente tava mostrando uns takes aqui De artistas Que tão fazendo desenhos Rapaz, e como eles desenham bem Coisa de louco Deixa eu mostrar pra vocês aqui É o senhor Emiliano Que é aqui de Teresina E também é o Francisco Nunes Da cidade de Amarante Vou começar por aqui Olha só o trabalho do cara Meu irmão Olha que coisa bacana Que ele tá fazendo aqui Já tem alguns trabalhos dele aqui Já expostos aqui Como você pode ver Tem também esse quadro aqui Mostra bem aí Tem um vídeo também Que tá passando Ah, tá passando fotos aí também De quadros De desenhos que ele faz aí Que perfeição Rapaz, tô impressionado Essa mulher aqui Ficou uma coisa de louco Olha só As feições O detalhe, né Hein? É a Mara Pavanelli aí, é? Você desenhou a Mara Pavanelli, né? Desenhei ela Eu fiz com lápis comuns Que não tem o material adequado Aí eu fiz com esses O que eu uso É caneta Esse lápis comum É da minha cidade Amarante E uso com Pra mim pegar uma tonição mais escura Eu uso esses materiais De beleza de mulher Ah, quer dizer que isso aqui Olha só, gente Aqui é material de beleza De mulher, né Tem várias cores E você depois Pega isso tudo E usa também Dá pra fazer arte com isso aí? Dá de fazer tudo Já faz no rosto de uma mulher Imagina um papel, né? Pois é Como eu quero achar Alguma tonição escura Aí eu Achei essa Esses materiais aqui Simplesmente De que mulher usa Na pele E eu vi minha mulher usando lá Na pele Eu achei alguma coisa Que desse pra mim usar Mas vem cá Tua mulher não ficou com raiva não Quando você pegou esse material E aí pegou Que mulher, bicho sangar Ih, rapaz Mas daqui a pouco Eu quero saber Porque a gente vai entrevistar vocês Daqui a pouco Que a produção tá falando, tá bom? Eu quero saber se a mulher dele Qual foi a reação da mulher, né? Porque mulher É um bicho que se zanga Você vai mudar um móvel Na sua casa A mulher se zanga, né? Não, não tira daí Bota lá Você chega com um cachorrinho Em casa pra criar Sabe o que a mulher diz Quando você chega Com um cachorrinho em casa Pra você criar? Ela diz logo assim E aí, tá preparado Pra juntar merda? Mulher diz logo isso, né? Então daqui a pouco Eu vou saber Ó o Totó, Totó 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 Vai fazer um pepezinho Meu Deus Vai pra lá Daqui a pouco também Esse artista fantástico aqui Que é o senhor Emiliano Senhor Emiliano, tudo bom, senhor Emiliano? Tudo bem, como é que vai? Vamos bater um papo daqui a pouco De uma entrevista especial, né? Estou aguardando aqui O que é que você tá fazendo aqui? Você tá fazendo essa moça, né? Olha, ele tá Mostra aqui o detalhe aqui Dessa moça Bonita Que ele tá fazendo ali Já tá começando Tá fazendo a reprodução, né? Reprodução em preto e branco E você faz qualquer foto Qualquer pessoa Você faz aí numa boa, né? Tranquilo Eu trouxe alguns Já coloridos, prontos aí Você já trouxe alguns aí? Ah Daqui a pouco você vai ver O trabalho desses dois feras aqui Desses dois artistas É impressionante A arte e o talento Desses desenhistas aqui Tá bom? Ô, meu amigo Vamos embora agora Com o que é que caiu na net, né? Vamos lá, ó Não escapa nada Você já sabe, meu filho Segura a câmera Que eu posso estar aqui Mas depois eu posso estar aqui também, né? Quem tá na mesa de corte Aí que se vire Então vamos agora Para o caiu na net Caiu na net aqui no Sabadão Bom demais Pra você acompanhar agora Caiu na net O que é sucesso Se caiu na net Passa no Sabadão Veja a nova forma de evangelizar Você aceita? Aceito Já pensou Se essa moda pega? Esse bebê aí Eu acho que vai ser o novo Hulk Olha só a pose que ele faz Nossa Dá pra ser físico turista Olha só Esse bebê chupando o Didin Eu acho que tá meio azedo Quem disse que gordinho não tem swing? Olha só, Anitta Aprende como dança Gatinho fazendo boxe No cachorro Mas imagina onde? Atenção São Paulinos Esse recado é pra vocês Quer dizer Pelo menos eu acho Grupo A Bambi Preta Tá passando aqui pra deixar um beijo Pra todas as Bambis Pra todas as São Paulinas E o grupo, tá? Beijo da nega Uau A bebê com medo da própria sombra O golpe da vaca Tem gente já no clima de sabadão Beleza, você conferiu aí o Caio na Net Só tem vídeo massa, né rapaz? Que legal Você quer contribuir também? Você pode mandar pra 98179-1599 Alguma dica aí do Caio na Net Ou então você mantém o contato com a gente aqui No Sabadão Boa Demais Que é produzido pelo Renato Essa pessoa aí que tá matando a pau aí Fazendo essa produção Beleza Do nosso Sabadão Boa Demais O Renato Vamos de música, né Renato? Vamos chamando pra cá agora A dupla Reizinho e Macleine, né? Olha, Beto Olha aí Tá aqui o Reizinho E aí, Reizinho? Bacana? Macleine, bacana? Prazer Bacana demais É isso aí, gente Se vocês tocam Qual tipo de música? Qual é a arte de vocês aí que vocês fazem? Sertanejo Universitário Sertanejo Universitário, né? Tá na moda É muito legal O povo gosta de curtir E você gosta também Tô vendo aqui Você gosta de uma tatuagem, né? Você fez essa tatuagem em homenagem ao Black, foi? Porque o Black é chamado de Corujão Ah, é? Mostra aí, ó Alô, Black Tony Black Homenagem a você aqui Olha aí, Tony Black Que o Reizinho fez aí Uma coruja, né? O que mais você fez aí? Quantas tatuagens você tem? Eu tenho quatro Tem essa aqui A coruja Tem uma guitarra aqui Que eu fiz já com o tempo A guitarra Aqui tem uma carpa E eu tenho uma frase aqui nas costas É isso aí Bacana Você que gosta de tatu Você acompanhou o Sabadão Bom demais No sábado passado A gente mostrou o trabalho aí De artistas, né, Renato? Artistas consagrados Como toda a rapaziada Que gosta de fazer uma tatu Que admira esse trabalho E a gente manda um abraço aí Pra todos os tatuadores Marciel, meu amigo Aquele abraço pra você, Marciel Vamos lá, moçada Vamos cantar Vamos embora Vamos embora Vamos embora, galera Reisinho e Macleine Vai lá Arroga Ela sabe o poder que tem Ela sabe conquistar Não dá mole pra ninguém Tem um jeito de provocar Vem cheiro curto Salto alto Chama tua atenção Bata um vermelho Rímel Ela desce até o chão Bebendo tequila demais Mas não que é capaz Tá louca, louca, louca Tá me olhando demais Achando que vou atrás Tá louca, louca, louca Chega rebolando pra dizer Que hoje na balada Só vai dar eu e você Menina Vem que hoje eu vou meter pressão Eu quero ver você mexer, mexer, mexer Toda linda Cheia de má intenção A gente mexe com tesão Menina Vem que hoje eu vou meter pressão Eu quero ver você mexer, mexer, mexer Toda linda Cheia de má intenção A gente mexe com tesão Ela sabe o poder que tem Ela sabe conquistar Não olhem pra ninguém Tem um jeito de provocar Vem cheiro curto Salto alto Chamando atenção Batando em mim Ela desce até o chão Tá bebendo tequila demais Gostou que é capaz Tá louca, louca, louca Tá me olhando demais Achando que vou atrás Tá louca, louca, louca Chega rebolando pra dizer Que hoje na balada Só vai dar eu e você Menina Sei que hoje eu vou meter pressão Eu quero ver você mexer, mexer, mexer Toda linda Cheia de má intenção Ela sabe o poder que tem A gente mexe com tesão Menina Sei que hoje eu vou meter pressão Eu quero ver você mexer, mexer, mexer Toda linda Cheia de má intenção Ela sabe o poder que tem E ela é tequileira Difícil segurar E chega rebolando E eu tô doido pra pegar E eu tô doido pra pegar Sabadeu Reis e Macleine Reis e Macleine Reis e Macleine Pra vocês Ei, sucesso Reis e Macleine Rapaz, vocês são de onde? A dupla é de onde? Daqui Teresina mesmo? Nós somos Teresina e Piauí Teresina Capital Teresina Som muito bacana O som dos caras Arrebentaram aí Tem um CD e tudo mais? Temos um CD Primeiro CD que a gente lançou Há um ano atrás Que é dessa faixa A Mexicana Que é o nome dessa música Que a gente acabou Mexicana E agora vai vir um trabalho novo Esse ano Estamos preparando aí um DVD Isso Showzão aí Pra esse ano de 2017 Quem quiser contratar vocês Como é que faz aí? Qual o telefone pra contato? 988 880 8846 0073 8846 0073 0073 Tá aí O número aí Pra vocês contratarem Essa rapaziada Bom, a gente vai fazer o seguinte Vamos dar só uma paradinha Pra gente ir pro nosso intervalo Vamos com a rapaziada Vamos com a rapaziada Pro intervalo Pode ser, Renato? Então tá, pode ser então Olha, eu só tô curioso Uma coisa Vem cá, Cátia Picolé A Cátia Picolé Ela dança o tempo todo Ela não para É um pico É, mano, como o diabo É que tudo emagrece, hein? Muita academia Olha, isso eu não entendi Eu não entendi O que diabo é isso? A rapaziada é bucho E outra coisa Ela parece que era vaqueira Fica direito aí As pernas racambotas Olha Meu Deus É a irmã da Chita Jesus Então mora lá Rapaziada aí Com vocês aí Ainda bem que tem a Juliane Vem cá, Juliane Ainda bem que tem a Juliane Pra deixar o programa Mais bonito Que esse não, né? Aí a Juliane Mas tira a mão Que é comprometida Olha a Juliane aí Valeu, Juliane Vamos lá Vamos embora Tem o Pardal Fé da Bosta também E o Joel Joel, vem cá, Joel O Joel tá aqui Ô, Joel O que foi que você achou Aí dos meninos aí? Fala aí De noite Depois da meia-noite Quem sabe, né? Se você fica Mas tá muito macho Não, não Esse não é o Joel Que eu conheço Tá muito macho O que você achou Dos meninos? Solta aquela coisa Que tem dentro de você Que é a tua Ótimo Ixi Será? É nada Então vai Como é que Olha aí Olha aí Jogou pra tu, Rezinha Jogou pra tu É isso Rezinha e McLean Vamos lá Sucesso, rapaziada Vamos gravar o comercial Com vocês aí Cantando aí Eita, rapaz Os caras cantam pra caramba Solta o som, maestro Vai-se embora Num quarto escuro Pensando em tudo Que eu acabei de perder Com fotos das galas Que tem a você Brigamos Passamos a conta Falamos mentiras Sem ver nem porquê Tentando achar uma saída Tentando esquecer E aí cai a ficha E aí cai a ficha E a gente só pensa em voltar Fazer outros planos Ter filhos Quem sabe casar Aí vem o medo do outro Talvez não querer Mas eu sei tudo foi verdadeiro Eu amo você Vamos dar chance ao nosso amor E seja do jeito que for Eu tô louco pra te amar Vamos por fim na nossa dor Que eu já tô cheio de calor Contando as horas pra voltar E aí, e aí, e aí E nos seus braços me entregar Até o dia clarear Sabadão Onde vai? Onde vai? Num quarto escuro Pensando em tudo Que eu acabei de perder Com fotos rasgadas Coz e flores que dei a você Brigamos, passamos da conta Falamos mentiras